Frutose pode causar deficiência de vitamina D. Você tem bons níveis de vitamina D? Você sabe a importância da vitamina D? E sabia que não é só pegar sol para ter bons níveis de vitamina D? Então fica aí e vamos aprender como a frutose pode prejudicar a sua vitamina D. Prazer, sou o Dr. Corassa, noticielista clínico. Sou apaixonado para trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Eu dedico a boa parte do meu tempo para estudar os artigos, montar eles bem bonitinhos para vocês entenderem e pegarem as melhores partes do que há de mais recente na ciência. Então, hoje estaremos falando sobre vitamina D e doenças crônicas. Muita gente não sabe, mas baixos níveis de vitamina D aumentam a incidência de todo tipo de doença crônica. Ou seja, diabetes, doença cardiovascular, câncer, doenças autoimunes, doenças neurológicas. Baixos níveis de vitamina D céricos no sangue são relacionados ao aumento de todo tipo de doença. Então, por que isso? Porque a vitamina D mexe com até quase mil genes e interage com muitos mecanismos biológicos no nosso organismo. Então é importante manter ela alta. Mas as pessoas acham hoje em dia que é simples manter bons níveis de vitamina D. Então elas pegam muito sol ou acham que é só suplementar. Sem entender que o sol é muito mais do que uma cápsula de vitamina D sintética ou que não é só o sol que induz boa nutrição. E sim, a vitamina D é um hormônio, mas é um nutriente também. Então você tem que entender que nutrição não é comida, não é um nível de um nutriente só. Mas é saúde, é estilo de vida que impacta todo o processo nutricional. E fica até o final que eu vou te explicar mais no que eu estou falando sobre isso porque eu ensino isso a todos os meus pacientes. Mas olha esse estudo. A vitamina D é um hormônio da família esteroide, ou seja, como a testosterona, por exemplo. E o papel principal dela é regular o metabolismo do cálcio, mas também um papel não tão famoso é afetar a proliferação e diferenciação celular. Ou seja, as células se reproduzirem e se diferenciarem. Ou seja, a célula do fígado se torna um hepatócito, como a gente chama. Ela vem de uma célula primitiva e se torna uma célula diferenciada. Ou seja, hepatô de fígado, tócito de célula, célula do fígado. Então, os dados epidemiológicos, os dados e estudos mostram que deficiência de 25 OHD, a forma ativa da vitamina D, é classicamente associada com as doenças crônicas, como desordens ósseas metabólicas, tumores, doenças cardiovasculares e diabetes. Até mesmo risco de doenças neuropsiquiátricas e doenças autoimunes, como eu já tinha falado. E a deficiência de vitamina D é muito prevalente no mundo inteiro. Sim, por incrível que pareça, existem surfistas no Havaí deficientes de vitamina D. Não é só se expor ao sol para você estar com bons níveis. Vamos entender agora por que a frutose é um dos fatores que prejudica os bons níveis de vitamina D. Antes da gente falar sobre frutose, a gente vai falar sobre café. Se você não conhece os malefícios do café e os benefícios, clica aqui nos cards e clica aqui na descrição para entender mais como o café tem alguns benefícios à saúde, mas também tem muitos malefícios. Então, como o estudo mostra, estudos in vitro, ou seja, num tubo de ensaio, mostram que o consumo de cafeína reduz a expressão dos receptores de vitamina D. Ou seja, o hormônio que é a vitamina D precisa se ligar ao receptor de vitamina para exercer sua função. Então, eles analisaram mais de 13 mil indivíduos e alto consumo de vitamina D eram associados, ou seja, não é confirmado que causa, mas é associado com a deficiência de vitamina D, numa população americana. E aí, doenças renais levam à perturbação do equilíbrio da homeostase, como a gente chama, de cálcio e fosfato e do metabolismo da vitamina D. E nós sabemos que um dos fatores que agrava a doença renal é a frutose. Mas, relembrando, pessoal, não sei se vocês já viram, mas sugiro assistir o vídeo aqui no canal sobre frutose, frutose industrial, vários vídeos que tem sobre frutose, que a gente vai botar na descrição, aqui nos cards, e também bota na pesquisa do canal, mas o vídeo sobre frutose e Alzheimer, que é novo, estão falando isso por aí, e é mó balela, assiste o vídeo que é importante. Você gostaria de ter mais saúde, mais disposição? Você não consegue fazer essa mudança de estilo de vida? Então, eu te convido para o evento A Cirurgia da Natureza, O Segredo da Cura, que terá acontecer no dia 2, 3 e 4 de maio, gratuitamente, aqui no canal, às 8 horas da noite. Você vai descobrir a causa das suas doenças e como reverter essas doenças de forma natural, apenas com medicina de estilo de vida, sem remédios e suplementos. Link aqui na descrição, se inscreve e te espero lá. Então, os pesquisadores alimentaram ratos com uma dieta contendo 60% de glicose ou frutose por um mês, e após seis semanas, eles analisaram os ratos. Então, essa dieta rica em açúcar aumentava o tamanho dos rins, causavam inúmeras alterações metabólicas e séricas prejudiciais. Então, eles chegaram à conclusão que excesso de frutose dietética inibe a absorção de cálcio intestinal, causa deficiência de vitamina D em doenças crônicas renais e prejudicam os sintomas clássicos dessa doença. Em outras palavras, frutose faz mal. Mas qual tipo de frutose? Ou seja, eles estão alimentando os ratos em laboratório com frutose industrial, não é frutose da fruta. Aí, outra pesquisa mostrando que frutose, o consumo excessivo de frutose, prejudica os níveis de vitamina D e até mesmo o metabolismo do cálcio. Entretanto, como eles já falam, a população americana já sofre de deficiência de vitamina D e ainda vai e consome frutose, que eles não separaram a frutose da fruta industrial. Isso causa muita confusão na cabeça das pessoas. É tipo, vamos queimar a carne no fogo com o agrotóxico, com o hormônio, vamos comer comida inicializada, vamos comer comida cozida no fogo, mas a fruta integral saindo da planta, que é o perigo da frutose, né? Seja do Alzheimer ou da deficiência de vitamina D. Não, pessoal, vocês têm medo das coisas erradas. Não é a frutose da fruta. Pessoal, relembra um fator muito, muito, muito importante. Não caia em pessoas, médicos, nutricionistas, profissionais de saúde, blogueiros, um monte de gente que está aqui na internet, no YouTube, seja no Insta, seja no TicTic, seja em qualquer mídia social, falando dados científicos sem apresentar dados científicos. Eu apresento artigos. Então, muita gente vai te falar que fruta engorda, fruta causa câncer, fruta não sei o quê, fruta causa... Chega a ser hilário, acreditar no profissional, que às vezes bem aparenta saudável, que é alegar a ciência sem apresentar quem fez a ciência, entende? Nós somos pesquisadores, a gente cita artigos médicos científicos, porque a maior parte de nós não está no laboratório, não está produzindo pesquisa. Então, não acredite em balela. Exige artigos científicos e é por isso que, se você ainda não leu os meus livros, sugiro ler. Um deles chega a ter 640 referências bibliográficas de pesquisas médicas científicas, ou seja, é quase uma bíblia de informação e leva anos para produzir alguma coisa do gênero e é nisso que você deve se embasar. Ter o nome do pesquisador, o nome da pesquisa, o nome do artigo, tudo ali, para você entender de forma adequada a ciência e não o que um médico ou um nutricionista falou da cabeça dele. E aí, olha que interessante, como eu sempre falo, nutrição não é comida, mas é estilo de vida. E, no final das contas, é, essa pesquisa mostra que atividade física melhora os níveis de vitamina D. Como? Quando? Onde? Sim. Vocês têm que entender que nutrição não é comida, mas é estilo de vida. Tudo que você está fazendo, o cafezinho que você toma, interfere na sua sensibilidade insulínica, ou seja, o cafezinho pode prejudicar a diabetes, o cafezinho pode prejudicar a vitamina D, prejudica a absorção de vitaminas e minerais. Mas, tudo que você faz, influencia sono, sol, atividade física, dieta, como você come a dieta, ou seja, você pode pegar uma laranja, queima ela bastante, você jogou toda a vitamina C fora e você está tentando ingerir a vitamina C, depois de torrar a laranja, depois de... Tudo influencia. Então, se liga nessa pesquisa. Geralmente, o estado nutricional da vitamina D depende da exposição ao sol ou do consumo de dieta ou de suplemento. Sim, a gente tem suplemento de vitamina D, tem peixes, ou até mesmo cogumelos são ricos em vitamina D. Te sugiro ler o Vegan Fitness, é um livro onde eu uso cogumelos. Se você expõe os cogumelos ao sol, eles absorvem e tem uma boa quantidade de vitamina D2. Então, exercício com peso aumenta significantemente a quantidade de vitamina D no sangue. Então, os efeitos do exercício nos níveis de 25 OHD na circulação sanguínea dependem de vários fatores, tal como os níveis de vitamina D usuais, o tipo de exercício, a intensidade, o sexo. Então, vários fatores podem influenciar isso, mas a atividade física também é boa nutrição, até mesmo da vitamina D. Então, comenta aqui embaixo se você está deficiente de vitamina D, se você pega só o suficiente, se você tem medo de fruta, achando que é muita frutose, comenta qualquer coisa, comenta Dr. Fruta, mas comenta para ajudar o canal a levar essa informação para mais pessoas. Você quer me ajudar como funcionista clínico? Sabia que dieta anti-inflamatória é correlacionada a melhores níveis de vitamina D? Sim, se você leva um estilo de vida que inflama seu corpo, você tem menos níveis de vitamina D. Então, eu sugiro você ler um dos meus livros, dos 9, 10 livros quase já publicados, por Dieta do Éden, onde eu ensino a dieta mais anti-inflamatória que existe. Além disso, tem os outros 8 livros, tem nossos 6 cursos online, tem retiros presenciais sempre em janeiro, julho, passando 7 dias aqui comigo aprendendo um estilo de vida detox, e tem meu atendimento nutricional presencial ou online. E, se você gostou do vídeo, está gostando do vídeo, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, aperta o sininho, comenta, compartilha. Não deixe de interagir botando Dr. Fruta, Vitamina D, bota qualquer pergunta ou qualquer comentário para ajudar o canal e te ajudar de volta. Mas, não esquece, clica nesses vídeos para saber mais. E, se você gostou do vídeo, está gostando do vídeo,